e a receita de hoje é amendoim doce aqueles um igual que você compra aí em shopping isso mesmo pessoal eu vou estar usando aqui ó quatro xícaras de amendoim com casca eu vou estar usando também quatro xícaras de açúcar cristal e duas xícaras de água a minha xícara é de chá essa daqui você pode fazer com qual você tenha de costume ok vamos ao preparo receita super simples e fica saborosa e fica crocante já coloquei numa panela o amendoim vou colocar todo o açúcar vou estar colocando a água e vou misturar esses ingredientes que vou levar no fogo desse jeito gente já coloquei em fogo alto já misturei os ingredientes agora pessoal é só mexer de vez em quando daqui a pouco eu volto com vocês pessoal para mostrar o outro passo que a gente vai dar aqui na receita até já olha aí pessoal como tá ficando já tá ficando até pesado aqui já para mexer pessoal uma dica aí um como falei para vocês esse amendoim é cru tá não precisa torrar ele certo olha aí já já tá pronto pessoal desliguei o fogo olha como açucarou aqui ó eu vou continuar mexendo aqui ó eles não grudar tá bom mexi gente aí ficou assim agora eu liguei o fogo para que o açúcar venha a grudar no amendoim e daqui a pouco eu já mostro para vocês como ficou está prontinho pessoal como vocês viram né eu voltei a panela no fogo até formar um outro caramelo até que envolva todos os amendoim aí como ficou aí eu coloquei nessa assadeira aí a gente fica misturando eles assim para que eles não venha grudar e venha soltar um do outro tá vendo gente fica sensacional fica uma delícia pessoal se você gostou dessa receita deixe seu like compartilhe em suas redes sociais se você é novo por aqui é só se inscrever no canal para receber novas notificações e olha isso pessoal fica sensacional até o próximo vídeo tchau tchau